A CIDADE NO BRASIL Mas não é possível? Vocês não se dão o respeito, não? Não devia ter feito aquela graceria com a Montanhas. Mas eu tô de saco cheio de todo mundo se metendo na minha vida. Desencana. Depois você faz as pazes com a Montanhas. Pior que agora eu não tenho onde dormir. Vamos lá pra casa. Falei com a minha mãe, ela deixou. A gente fica lá, tranquilo. O que foi? Não tem problema? Eu avisei, Beatriz. Estava proibido agarramentos e namoricos aqui na escola. Mas, Félix, não tem nenhum aluno aqui. O expediente já acabou e o portão até tá fechado. Não interessa. Ordens são ordens. Olha aqui, Félix. Fique quieto, seu diretorzinho medíocre. O namoro estava proibido e vocês quebraram as regras. Portanto, só me resta uma única alternativa. Adriano, você está demitido. Imagina, a gente não tá namorando. Por que você não quer que eu te beije? Olha, Bruno, vou ser sincera, tá? Hoje eu e o Gustavo, nós conversamos e eu fiquei muito confusa. Confusa como? O que aquele playboy te falou? Bruno, eu tô passando por uma fase super difícil. Eu não quero te magoar, sabe? Olha pra mim. Rolou alguma coisa entre vocês? Não, Bruno. Claro que não. Imagina, você não tá me enganando, não, né? Não. Imagina se eu ia fazer isso com você. Exatamente pra não te enganar, não te magoar, que eu acho que a gente tem que ficar mais calmo. Não, não entendo. Mas vamos lá pra casa, sem grilo. Minha mãe prepara o quarto de hóspedes pra você e eu prometo me comportar. Não. Não. Você não quer me beijar, você tem certeza, né? A senhora tem certeza? Ela não vai incomodar, não? Não, graças a Deus que a senhora avisou. É, tem razão. Tá bom. Tá bom, muito obrigado mesmo e boa noite. A gente era mãe de Bruno. Ele pediu pra Angelina dormir lá. É porque Dona Beatriz tinha falado com ela o que tinha acontecido, né? Ai, ela deixou. Ah, é bom, Montez, é bom. Deixa a menina pensar um pouquinho. Mas vai ficar na casa dos outros. Olha, minha vontade é ir lá agora e falar com ela. Não, não. Isso não vai prestar. Ela deve estar muito assustada. É perreada. Nada como dar tempo ao tempo. É, a Sérgio tem razão, né? Pelo menos lá a Angelina tá segura, não é mesmo? Olha, mas amanhã, minha gente, se frega, eu vou me ajudar. E se a bichinha sossegar, ela vai pra minha casa de uma vez por todas. Demitido? Eu? Olha aqui, Félix, você não tem esse direito. Tenho direito, sim. E não se esqueça que o Pascoalete está me apoiando. Ah, mas não é possível. Escuta aqui, você tava vigiando a gente, é isso? Claro que não. Claro que tava, Félix. O que você tava fazendo passando por aqui essa hora da noite? É boa pergunta. Você virou o nosso cão de guarda, foi? Eu não devo satisfações da minha vida pra vocês. Ah, e é melhor vocês aceitarem a minha decisão, porque senão... Se não, Beatriz, quem vai pra rua também é você. E tenho dito. Não, meu amor, me atrasei um pouquinho, não se preocupe não. Já estou chegando, tá bom? Meu anjo, estou com saudades também. Já estou indo. Tchau, beijo. A Juliana mediu pra mim, cara. Ela falou que não tinha rolado nada entre ela e o Bruno. Mas, pelo jeito, rolou tudo, cara. É, essa parada das camisinhas aí, não tem como esconder, né? É... Baldão, você sabia que eu até acreditava que a gente podia voltar? Mas depois disso que aconteceu, cara, nunca mais. Gustavo, pelo amor de Deus, não precisa ser tão radical assim também, né? Nunca mais. A Juliana tá passando por uma fase difícil. Mas isso não justifica, Baldão. Ela não podia ter feito isso comigo. É, na verdade, ela não ferrada com você. Ela fez com o Bruno, né? Tá bom, desculpa, desculpa. Eu tô falando a verdade, pelo menos. Ela deve gostar muito dele. Mais do que gostava de mim. Ah, tá. Então quer dizer que vocês nunca... Quer saber? Vou investir em quem gosta de mim, cara. Débora, você gosta mesmo de mim? Gustavo, que pergunta. Eu te amo. Tem certeza? Gustavo, claro. Sempre quis ficar com você a minha vida inteira. Quantas vezes eu vou ter que repetir? Mais nenhuma. Um café pro meu amorzinho. Vem cá, me dá um beijo, velho. Ô, Débora, você tem certeza que seu pai não vai chegar? Claro! Quando ele dorme fora, ele só chega depois do almoço. Quem será? Peraí! Relaxa! Se fosse meu pai, ele não ia tocar a campainha, né? Deixa eu abrir só um minutinho. Peraí! Para! Sou chata! Já vou! Olha! Pode entrar, irmãzinha. Temos visita. Débora, para que eu estou ironia. Se eu vim pegar minhas coisas... Gustavo? Oi, Angelina. Tchau, tchau!